Oi, oi, aipadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Dance Off E hoje eu estou aqui junto com a bananinha Hello, hello, seus lindos da Cardoso É o quê? E, pessoal, eu quero que vocês já deixem o seu super like fantástico aqui no início do vídeo E se inscrevam no canal da banana que vai estar em discussão O cara já caiu Bora aqui dançar no Dance Off Pessoal, começou aqui, o tema é dubstep, a gente não sabe exatamente o que é Porque nós somos burros Parece que é alguma coisa de dança, assim Vamos fazer uma coisa assim, meio rapper, assim, uma coisa de dançador Ô, vem cá, vem cá, vem cá nos cabelos Calma, tá Tu já botou a roupa? Não, eu vi nos cabelos, vem cá Tá, tô indo, tô indo, tô indo Vamos fazer uma coisa tipo aquelas dançadoras, sabe, de rap, assim, pá, pá, pá O que você achou? Ah, azul, azul fica legal Eu coloquei esse negócio aqui, o segundo dessa fileira e também o primeiro dessa fileira aqui de dois Tô pensando em fazer isso aqui, ó Deixa eu ver Ficou, tá, então eu vou colocar esse cabelo Tá, não precisa botar esse cabelo aqui, se tu quiser Não, eu gostei Tá, vamos pras caras, vamos pras caras A gente tá fazendo é o contrário A gente tem que fazer as coisas de cima igual e daí Vamos colocar, tu coloca-se a carinha roxa e eu coloco azul Tá Olha como nós é topster Não tá caindo, não tá indo a carinha Tá, dei a roupa pra gente colocar Socorro, carinha, não tô conseguindo colocar a carinha Jesus Socorro, tá virando a tua carinha Aí, consegui Oxi 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 O que que deu, moça? Eu não tô conseguindo clicar na carinha Aí, consegui É, tô muito bugada aqui hoje, gente Tô no League Tá, vamos colocar a roupa Eu tô aqui na roupa Tá, eu vou ver aqui uma roupa legal Eu acho que eu vou colocar uma coisa que dê de Colocar na cintura Tipo, tu coloca essa e eu coloco outra, assim, nesse estilo Uhum Deixa eu ver se tem alguma coisa no VIP Oh, yes No VIP não tem nada, gente Esse VIP aqui dá o Presta Não comprem Não comprem Ó, acho que eu vou colocar... Dó, tem um minuto Essa é do Mickey, é muito simples Eu vou lá colocar algum acessório ou não? Ah, você que sabe Ah, eu vou colocar esse macacão Eu vou mudar o cabelo, Nath Porque aquele lá eu não curti muito Ai, gente Jogo lagado Jogo lagado Tá, pronto Mudei meu cabelo Tá melhor Só com a roubada do jogo Tá brigado comigo O jogo não gosta, né, Natasha? Ah, agora... Daí quando eu boto a roupa Eu clico em outra Aí consegui 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 Tô correndo aí pros acessórios Pra ver se tem mais alguma coisa Eu coloquei um óculosinho A gente caprichar na apresentação Já que a gente não sabe o tema Ah, eu não tô nos acessórios Eu vou parar lá nos cabelos Socorro As atrapalhadas do... Desse óbvio Ok Eu vou mudar a minha bola do chiclete pra arroz Nossa Olha Nossa Tem A minha eu gostei do azul Eita, começou Eu tô nervosa Eu tô nervosa Eu tô nervosa Tá, a gente vai usar qual tema? Preto e branco? Rosa ou azul? Vamos no azul Já que o cabelo é azul Tá Vamos combinar, né? Elas que combinam o tema Eu não sei se eu tenho azul mesmo Ah, não Eu tenho red Eu tenho... Tá É... Vermelho com metal Nossa, é um trio Tá demorando pra carregar as coisas aqui, gente Mas ignorem Olha aqui Ai, estão também de cabelo azul Não gostei Nossa, isso é um... É É Dois cis eram iguais E um fez bem estranho Tem uma que tá cinza pra mim A pia-minha tá toda atrapalhada Nossa, agora que apareceu as estrelas Dá três A pia-minha tá toda atrapalhada É, tá legalzinha Ai, a menina tá bem parecida com você Ah, não gostei É nóis É nóis? Vamos Vai, fica aí que eu vou lá em cima Bom, bia Geki Bom, bia Geki Ai meu Deus, gente, essa foi a nossa apresentação. A gente conseguiu dançar, vamos ver quem vai ganhar. E o vencedor é... Fica nos segundos. Gente, aparece eu na frente porque a gente foi fazer dupla no meu quadradinho, tá? Sim. Mas... Nós ficamos com zero, como assim? É porque eles em primeiro lugar não voltaram na gente, ninguém deu uma estrelinha pra gente. Vou chorar. Não, vou dar pra eles também. Então a gente vamos aqui pra mais uma partida. Pessoas, 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 pessoas. A gente voltou e o tema é freestyle, né Nath? Sim, isso aí que eu não sei falar o nome. Ou seja, aqui é livre pra gente fazer o que a gente quiser. E eu quero roupa bonita porque eu não quero ficar igual a ninguém. Nossa. A Natasha, ela... A Natasha. Ai, que linda. Vamos em toda a rosinha, Nath? Vamos. Ai, eu já achei uma roupa rosinha aqui. Eu também já achei uma roupa rosinha. E gente, esse jogo tá meio bugado aqui, então ignorem, ignorem. Ignorem porque a gente é preguiçosa, então a gente tá com preguiça de sair do servidor. Isso, isso. Ó, eu tô com uma roupa rosinha muito bonitinha. Eu também. A gente vai ser as dançarinas cor-de-rosa. Eu vou falar todo mundo. Uai, eu vi alguém com rosa. Ah, é você. Oi. Calma. Eu já ia falar. Como assim? Deixa eu ver aqui uma coisa legal pra gente. Eu vou investir nos acessórios. Eu não vou botar muito cabelo, não. Essas coisas. Ai, o ruim é que eu não tenho cabelo rosa. Como assim? Não tem cabelo rosa? Ah, vai no rosto. É porque eu... É que eu não sou VIP. Ou vamos no vermelho. Ah, tem rosa no VIP. Tá, vamos no vermelho. No vermelho. Aê, bora. Nossa, a cara dessa menina. Tá, vamos aqui no... A gente é as ruivas do rosa. As ruivas do rosa. É uma carinha bem kawaii. Acho que eu vou botar essa. Ai, de kawaii. Ela colocou um chapeuzinho rosa. Eu vou colocar essa aqui, ó. Eu fui com essa. Ou vamos com essa aqui, ó. Eu vou com essa aqui, eu acho. Vai com essa, então. Eu vou ir com essa, como eu tô. Tá, eu vou colocar essa florzinha. Na cabeça. Será que a gente coloca mais? Bananinha, olha isso aqui. Ai. Ó. Um chapéu? Eu sou icôn. Eu sou icôn nesse jogo. Ai, gente. Coloquei o chapéu. Meu Deus, banana. Nós estamos muito fofinhas. Ó, bananinha. Vamos tentar sincronizar as danças. Dessa vez. É, tipo a gente ficar... Tá, vai. Vamos decidir o nosso pack de danças, então. Tá, calma. Vamos ver aqui. Ai, eu nunca sei onde é que é. É, daí tá. Vai em dance. Tira todas as danças, não deixa nenhuma. Tá, beleza. Tá, vamos colocar alguma de hip hop? Tá, primeiro hip hop 2, pode ser? Não, hip hop 1. Hip hop 1? Tá. Daí o... Break dance? O jazz 4 você tem? Calma aí, vamos no break dance. Que que é o primeiro? Vai voltar pro hip hop. Tá, calma aí. Tá, hip hop, break dance? Aham, tá. Daí vamos no jazz 4? É. Tá, beleza. Jazz 4. Ah, eu não comprei. Eu vou comprar. Tá, e... Salsa. Algum salsa? Salsa 2? Eu só tenho... Eu só tenho a salsa... Eu posso comprar. Eu só tenho a salsa 5 e a salsa 1. Não, eu não tenho salsa nenhum. Eu tenho a salsa 3 e a salsa 5. Vamos no hip hop 4. Tá. Meu Deus, vai acabar a bananinha mais 1. E o... E o jazz 6? Salsa 6 eu não tenho. Jazz 6? Tá. Jazz 6? Pode ser. Tá, vai nessa sequência daí. Meu Deus. Dá pra colocar mais 1, sei lá? Deixa eu ver. Não, não dá. Tem como dançar aqui? Eu não sabia. Não, quando você coloca pra poder testar. As pessoas estão todas nude. Que? Agora eu tô com roupa, a plateia tava tudo nude. Que horror. Que horror. Que horror. Ai, é lá, gente. Meu Deus, vai. Sorte. Tá, vai ficar numa coisa assim. Não... Ó, aqui ó. Do lado do microfone. Aqui, ó. Tipo, tu fica... Não, isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu vai... Mas vamos começar. 1, 2 e... Sumiu! Gente, eu fui abandonada no meio da dança. Meu Deus. Eu vou terminar aqui a minha dança sozinha. Socorro. Eu fui abandonada. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei o que aconteceu com a bananinha. A bananinha evaporou. Mas vamos continuar aqui dançando. Tá, nada mal. Ele disse nada mal. Eu espero que a bananinha consiga brotar aqui de novo. E, gente, a gente ganhou aqui em primeiro lugar. A bananinha morreu aqui no meio da apresentação. Mas tá tudo ok. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem muito like fantástico. É isso. Beijo a todos e fui! Beijo a todos e fui!